Música Eu quero é de gostar, aumentar meu cartaz Se eu entrar na Globo, eu não saio mais Eu vou beber Luiz, pintura a cerveja Vou sonar oitmador, vou virar a pessoa Ela não vou dar, eu vou colocar direita Eu vou fazer a paz, o pai que a mulher é bom Música